Eita galera, Nádia Pessoa acabou discutindo com a Jane Miranda e após isso aí galera, pau torou no confinamento. Enquanto André e Jaqueline se banhavam na piscina na sede de a Fazenda 15, Nádia chegou na área externa com um café e contou que se queimou. De acordo com a Pioa, Márcia Fu foi pegar um café e acabou derramando água quente na mão de Nádia. Nádia mostrou que um pouco da água caiu em sua mão e queimou ela literalmente. Ela contou ter colocado manteiga e foi repreendida por André. Coloquei um pouco de manteiga, ajuda né? Manteiga não piora, disse o ator aí galera. Nádia se mostrou surpresa e André sugeriu que ela colocasse água ou gelo no local. Realmente a manteiga ela piora a queimadura galera né? Porque eu já vi muitos casos assim de gente colocar a manteiga no lugar da queimadura e aí causar uma lesão um pouco mais pior né? O certo é colocar uma água fria ou então um gelinho ali no local. Agora gente, será que foi proposital né? De a Márcia Fu derramar digamos que esse caldeirão de água na mão da Nádia pessoa queimando a mulher a guria ou não? Quero ver o seu comentário né? Algumas pessoas aqui na web está dizendo que foi proposital e que a Márcia Fu fez isso e disse que foi sem querer né galera? Enfim, a galera aí pede a expulsão de Márcia Fu pessoal. Só que aí a emissora ainda vai analisar a cena e vai ver o que que realmente está acontecendo aí né galera? Se realmente foi querendo ou sem querer. Eu acredito que a Márcia Fu não teria essa maldade tão grande para que venha derramar água quente em outra pessoa não né galera? Então comenta aqui o que que você acha. Quero ver seu comentário, beleza?